Vamos falar também com um outro conhecido adepto do Sporting, Rogério Alves. Boa noite, bem-vindo. Como é que tem acompanhado toda esta situação no Sporting, em particular aquilo que se viveu esta tarde em Alcochete? Boa noite, uma vez mais. Tenho acompanhado com revolta e com uma enorme tristeza. Tristeza, mas uma grande tristeza. Eu tenho 56 anos, amo profundamente o Sporting, defendo o Sporting com unhas e dentes, defendo o Sporting em todo lado, promovo o Sporting, procuro que as pessoas sejam do Sporting, dou-me bem com milhares de Sportingistas com quem falo na rua constantemente. Nós somos 3 milhões e tal de adeptos, com quem eu me cruzo, com quem me partilho, ambição, tristeza, sou um sócio normal. Há muitos anos sou um adepto normal. Tenho as minhas dúvidas, tenho as minhas concordas com o treinador, discordo do treinador, acho que devia ter feito assim, devia ter feito assado, mas isto é o futebol. O que o futebol não é, o que o desporto não é, é a violência, a criminalidade, a incitação permanente à violência, a transformação da rivalidade numa espécie de guerra civil, o desrespeito pelos adversários, o insultar permanentemente quem não concorda connosco, e isto dá este magnífico resultado. O que aconteceu hoje foi um crime, um crime perpetrado por pessoas que terão de pagar pelo crime que cometeram. Antes de tudo mais, estamos a falar de um crime, ou de vários crimes até, perpetrado por pessoas, e, em alguns casos, com a eventual autoria moral. Isto tem de ser investigado pelas autoridades, tem de ser analisado, em todas as circunstâncias, e eu não vou detalhar sobre elas. Há pouco perguntaram ao Miguel como é que as pessoas entraram ou saíram, deixo isso para as autoridades. Não estamos sempre a lançar achas para a fogueira. Mas, como disse a Sofia de Melbrainer, vemos, ouvimos e lemos, não podemos lembrar. Mas quando falam, Rogério Alves, de autoria moral, está a dizer exatamente o que é que... Estou a dizer, estou a dizer que é assim. Isso, por exemplo, se estivéssemos agora aqui a falar... Sim, de direito. De direito, e eu, Rogério, como advogado, estaríamos a falar, por exemplo, de um mandante de um crime. De um mandante, por exemplo? Temos de saber se aquilo foi uma iniciativa espontânea, ou se alguém a gerou, a promoveu e a incentivou. Mas isso eu deixo, e confio profundamente, na eficácia da polícia e do Ministério Público. O que temos é de não descentrar o tema. Primeiro, isto é um crime, e o Estado de Direito tem de reprimir estes crimes. Crimes que são feitos às câncaras, crimes que são feitos perante todo o país, crimes que são perpetrados com uma expectativa de impunidade que tem de acabar. Aliás, no futebol, muitas destas coisas têm de acabar. Sou pena de um dia acabar o futebol. Porque o Governo, aliás, não se ouviu o que os secretários de Estado disseram. Infelizmente, não ouvi com a atenção que mereceriam, mas é preciso que o Estado de Direito não se afaste do futebol. Repare, o Sporting tem 3 milhões e tal de adeptos. E começamos por ter de respeitar os adeptos dos outros clubes. Eu tenho uma rivalidade enorme. Já disse isso publicamente várias vezes. Com o Benfica, com o Porto, com todos os outros clubes. Mas isso não pode significar este ambiente. Mas agora há aqui uma outra dimensão. Nós vamos ao estádio porque adoramos os nossos jogadores. Eles às vezes jogam melhor, outras vezes jogam pior. Mas por acaso, dá-se o caso de termos um treinador de exceção, um homem com mais de 60 anos, com palmarés brilhante, carismático, eu também às vezes não estou de acordo com ele. Às vezes digo-lhe, olha, você podia ter posto este, aquele, mas eu sou um treinador de bancada, um adepto de bancada. E temos jogadores, não é por serem campeões da Europa. O Rui Patrício é um dos melhores guarda-redes do mundo. O William é campeão da Europa. Mas os outros todos, os mais velhos, os mais novos, são os nossos jogadores, são os nossos... E receia perder alguns desses jogadores com estes acontecimentos. Em primeiro lugar, antes de conseguir perdê-los, por isso parece uma visão um bocadinho utilitária, eu queria deixar-lhes aqui uma palavra, como seu admirador, eu não conheço nenhum jogador do Sporting, não perigo com nenhum jogador do Sporting, sou admirador de todos eles. E na pessoa do Rui Patrício, que é um dos melhores guarda-redes do mundo, foi para mim a grande figura, entre outras felizmente, portuguesa no Mundial de Futebol. e recebe este tratamento, é totalmente revoltante. Ele e todos os outros, e a equipa técnica, e os médicos, o que se passou é um crime. E é como um crime que tem de ser tratado. Mas considera que o que aconteceu podia ter sido evitado de alguma forma. Repara, obviamente... Depois dos incidentes na Madeira, mas que não passaram daqueles... Teria sido evitado com uma segurança eficaz, com prevenção eficaz, obviamente poderia ter sido evitado. Ou seja, se a direcção devia ter tomado essas medidas. É claro que sim. Repara, vamos lá ver uma coisa. Se somos sempre tão lestos a atirar sobre os outros, é evidente que estes factos, as falhas que tenham ocorrido, são imputáveis aos responsáveis da SAD e do clube. Sobretudo da SAD, como é óbvio, ou seria um responsável... Às vezes não se consegue evitar aquilo que deveria ser evitado. Pese embora, existindo antecedentes que deveriam ter colocado um alerta, passa a expressão, vermelho. Porque nós tivemos, primeiro, uma chuva de tochas sobre o Rui Patrício, num jogo com o Benfica. Se tivesse sido o guarda-redes do Benfica objeto do arremesso de tochas, seria profundamente lamentável no plano desportivo, e sancionável, mas, enfim, poder-se ir a dizer, pronto, o guarda-redes afastava-se um bocadinho, limpava-se o terreno. Agora, fizemos isto, fez-se isto sobre o Rui Patrício. Depois tivemos os incidentes na Madeira, num aeroporto, curiosamente chamado Cristiano Ronaldo. Depois tivemos na garagem. E depois tivemos hoje aqui. Agora, meu caro Pedro, deixe-me dizer-lhe com toda a honestidade, a investigação sobre as responsabilidades de ADB ou de C competem ao Ministério Público e à Polícia, aos órgãos de Polícia Criminal. E, portanto, eles concluirão o que tiverem de concluir. Agora, eu, como suportinguista, olhando rapidamente após um dia de trabalho, aos jornais de todo o mundo, onde só aparece a cabeça do Bas Dost aberta, o equipe, o mundo esportivo, a marca, etc. E, sabendo que aqueles jogadores são os nossos ídolos, são os que os levam ao estádio, que são também com quem nos irritamos quando perdemos, também fica aí aborrecido quando perdemos com o Marítimo. Agora, temos de medir o discurso, a reação e o comportamento. Porque o Estado de Direito não está entre aspas. E sobre isso, Jair Walts, identifica aí um responsável em concreto? Não, não identifico responsável nenhum. Eu não identifico responsável nenhum porque eu não faço juízes sumários, até porque sou jurista e falo, talvez mais do que ninguém neste país, da presunção de inocência. Mas gostaria de ter visto a direção do Sporting a lidar de outra forma com este assunto e com os resultados da equipa? Sabe, agora a casa roubada, com os resultados da equipa, claro que sim. Quer dizer, neste momento, nós, quando perdemos, eu, obviamente, quando vejo o Rui Patrício falhar como falhou, fico triste, mas o que eu penso é que aquele homem foi um homem que a nós devemos muito, é o nosso grande símbolo. Sim, mas deixe-me então voltar a questão da primeira maneira, Jair Walts. Vê aqui uma relação entre aquilo que aconteceu hoje com o discurso de Bruno Carvalho. Ouça, eu não posso fazer esses necks de causalidade, porque eu não sou apenas um comentador. Eu gosto de ser comedido naquilo que digo, porque, obviamente, uma das coisas que eu acho que nós temos de fazer no futebol, e que eu procurei fazer até quando, durante alguns meses ou mais de um ano, estive aqui na Cic Notícias, com muito gosto e agrado, a participar no dia seguinte, era moderar um pouco o discurso. Isto não é também um drama permanente. E para mim não me interessa, hoje, crucificar quem quer que seja. Interessa-me é falar claro e dizer o seguinte, aconteceu o que aconteceu na Academia do Sporting. Politicamente, digamos assim, diretivamente, os responsáveis do Clube da SAD são quem têm de responder pelo que acontece. E ainda não responderam, nem sequer ouvimos uma palavra do Presidente, ele já devia ter falado na sua opinião. Quer dizer, não sei, poderá haver uma justificação para não o fazer. Agora, o que está aqui em causa é que não é só repudiar o que aconteceu, não é só lamentar o que aconteceu, é corrigir os fatores críticos que levam a que esta guerra permanente que existe dentro do Sporting, onde as pessoas se insultam... É a linguagem agressiva, a intolerância, a intolerância, que faz com que os 3 milhões e tal de adeptos do Sporting vivam perplexos com o nível de agressividade com que o Sporting está a estar. É por isso que lhe perguntava, Rogério Alves, se via aqui uma relação entre isso e o discurso de Bruno de Carvalho, porque o que está a dizer, no fundo, é uma característica do discurso de Bruno de Carvalho. Mas eu respondo, realmente, acho que o Presidente do Sporting tem claramente de corrigir esse tipo de discurso. Porque, aliás, repare, eu em toda a minha carreira como adepto do Sporting chamo sempre a atenção, os estatutos dizem que nós, sócios do Sporting, nos devemos tratar com a urbanidade. Eu posso não concordar com o Presidente, nomeadamente posso não concordar com o que diga o Presidente atual, mas não gosto que ele seja insultado, não gosto que ele seja enxuvalhado, não gosto que ele seja aviltado, não gosto, por definir-se, não é assim que debatemos. Agora, o Presidente também não pode atacar, da forma como ataca, Sportingistas, fazendo regular e persistentemente. E, obviamente, que este discurso, do meu ponto de vista, que, aliás, está espalhado pela generalidade dos clubes e contaminou o fenómeno mediático futebolístico, basta ver-a, basta fazer um zapping televisivo, contagiu o fenómeno mediático televisivo, tem de ser rapidamente corrigido. Como é que avalia, por exemplo, a entrevista que Bruno Carvalho deu no fim de semana ao Jornal Expresso? Como é que o avaliou? Enfim, há coisas com que concorda, há coisas com que não concorda, quer dizer, não tenho... Deixe-me dizer-lhe uma coisa, Pedro, com toda a honestidade. O que era o centro da crítica que estava a apontar relativamente ao discurso do Presidente? Não, mas confesso que na entrevista do Expresso, até nem encontrei tantos motivos de... Houve coisas com que concordei, houve coisas que achei até alguma piada. Porque eu vou dizer-lhe uma coisa, Pedro, que é muito importante para que nós, os Sportingistas, nos entendamos. Para mim, se me vai permitir a expressão, tanto me faz quem seja o Presidente do Sporting. Desde que seja um bom Presidente, pode ser o Bruno de Carvalho, pode ser outro qualquer. Eu gostava... Aliás, eu sempre disse isso. Eu gostaria muito que com este Presidente o Sporting pudesse ter sucesso desportivo. Porque, para mim, tanto me faz. E é uma opinião que mantém. Repare, só para lhe dizer o seguinte, é que nós do Sporting temos uma armadilha permanente. Se fala o A, é porque quer ir para lá. Até rimou. Se fala o B, é porque está zangado pelo motivo C. Se fala o D, é porque tem umas contas a ajustar nos últimos 5 anos. E este discurso é fétido, é pedalar em seco, é uma roda desdentada, nunca mais saímos daqui. O meu problema nunca é, não gosto deste senhor ou daquele senhor, tem de sair. Isso não é nunca um objetivo. Isso pode ser uma consequência. E o que é fundamental é que os órgãos do Sporting e da SAD, agora ponderem claramente no que vão fazer, e tomem uma decisão. Não é bom para o clube que o Presidente da Mesa da Assembleia Geral diga que vai promover uma Assembleia Geral e depois não o faça. A seguir a direção diz que também vai promover a sua Assembleia Geral contra o Presidente da Mesa. Ora, isto, são uns sulavancos, é uma arritmia permanente. E nós temos de honestamente olhar-nos nos olhos, entre Sportingistas e dizer, isto é tudo estratégias montadas para ir para lá o A, sair o B, sair o D, entrar o C, ou não? Tanto lhe faz estar lá Bruno de Carvalho? Não, 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 não foi isso que eu disse. Eu disse que para mim... Não, estou-lhe a perguntar se tanto que faz neste momento. Vamos lá ver uma coisa. Obviamente que, das duas uma, ou há uma justificação plausível para o que aconteceu, ou do meu ponto de vista, a direção não tem condições para continuar. Se quiser que lhe diga com toda a abertura. Porque isto que aconteceu foi o dia mais negro da história do Sporting. Não sei se nós saberemos tudo o que aconteceu, nem sei se algum dia viremos a saber. E, portanto, os 3 milhões e meio de Sportingistas, e até o país em geral, porque o Sporting concentra os interesses do país inteiro, estão à espera de uma justificação, de uma explicação, e, sobretudo, com quem quer que fique no Sporting, os que estão, os que hão de vir, seja quem for, uma grande mudança de paradigma e de comportamento. Porque, como lhe digo, o Estado de Direito não pode ficar à porta dos clubes e do futebol. Mas considera que Bruno Carvalho é a pessoa indicada para assumir essa mudança de paradigma e comportamento? Não creio. Neste momento não creio. Neste momento não creio. Neste momento não creio. Sinceramente, não creio. Só que eu, para mim, isso é alguma coisa que me preocupa menos neste sentido. Não é uma questão de pugno eleitoral, de já estar toda a gente agora a alinhar-se para ver o que é que vai acontecer. Nós estamos em estado de choque. Os Sportingistas estão em estado de choque. Não estão a pensar, agora vai haver eleições daqui a 15 dias, ou daqui a um mês, ou daqui a três meses. No domingo vai haverá para já um jogo da taça. Pronto. Nós estamos em estado de choque, a caminho de uma final da taça. Olha, daquilo, ironicamente, se chama a festa do futebol. Olha que festa do futebol. A festa do futebol. Quem terá sido o senhor que batizou isto da festa do futebol? Eu gostaria, vou ser-lhe franco, eu sou do Sporting, não gosto que o Sporting tenha perda. Gostaria muito, se querem, ingenuamente, que os jogadores conseguissem realinhar, que a equipa técnica conseguisse realinhar, e que nós fôssemos ganhar, com todo o respeito, ao Desportivo das Aves no próximo domingo. Eu nunca fui pelo quanto pior melhor. Eu defendo sempre a instituição Sporting. E se isso passar até por defender um presidente que eu gosto mais ou gosto menos, eu estou sempre disponível para isso. E uma das coisas que nós temos de erradicar do discurso do Sporting é a falta de credibilidade quando alguém intervém e logo diz o que é que este indivíduo verdadeiramente quer. Eu digo-lhe o que é que eu quero. No curto prazo, quer que o Sporting ganhe a Taça de Portugal. Quer que a equipa se reconcilie com quem nunca se zangou com ela. O Rogério Alves não pondera, enfim, às vezes, quando está em casa, com tudo aquilo que tem acontecido, e não pensa, eu tenho que avançar. Sou eu que tenho que avançar. Não sabe porquê, meu caro. Quando o candidatou o Dr. José Eduardo Ptencourt diziam que ia ser eu. Quando o candidatou o Luís Domingo Lopes também era eu. Eu sou sempre candidato. Na ótica da comunicação social, não estou a culpar a comunicação social. Não é só na ótica da comunicação social, nesse sentido em que o seu nome acaba por ser o mais veiculado. É verdade. Acaba por ser o mais veiculado. É sobretudo na ótica dos Sportingistas. Que desmente um bocadinho essa pulsão à candidatura. E eu gostava de poder falar para os Sportingistas sentar-me sempre a tentar descobrir detrás, ou por detrás, do que eu estou a dizer o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é isto que estou a dizer. A ideia ainda na última grande crise leonina, ou no princípio desta grande crise leonina, quando se falou de eleições no Sporting e de uma eventual saída de Bruno de Carvalho, a verdade é que o nome que mais corria na boca dos Sportingistas era o seu. E o que eu disse foi que o Sporting não está em campanha eleitoral. Assim que não é delicado falar de alguém que está presente, como se ele estivesse ausente, eu sou uma pessoa institucional e respeitadora. Para mim, neste momento, o Sporting está com um problema muito grave. porque viveu o folhetim mais lamentável da sua história de mais de um século. O Rogério, mas também já disse que não vê condições a Bruno de Carvalho para ele se manter. Se continuar com este tipo de... Não vejo. Sinceramente, não vejo. E daí a possibilidade do Rogério poder ponderar ser uma alternativa. Porque os Sportingistas, como lhe repito, nós estamos em estado de choque. Quando as pessoas estão em estado de choque, têm de recuperar e partir para adiante. E para mim, o recuperar e partir para adiante é não continuar tudo à espadeirada uns com os outros. Vamos lá cernar todos um pouco e ver se conseguimos ir ganhar a taça. E depois o clube tem órgãos em funções que vão... e têm mecanismos estatutários que poderão ser acionados. Para mim, no curto prazo, é cernar, esclarecer o que aconteceu, cernar, esclarecer, refazer as forças, pedir aos jogadores, que foram mais do que agredidos, vexados, no seu bom nome, na sua reputação, pedir à equipa técnica, pedir à equipa médica, que em nome do Sporting, em prol do Sporting, por amor ao Sporting, aos 3 milhões e tal, ou 4 milhões de fãs e adeptos do Sporting, que sofrem, vivem, choram com o clube, lutam pelo clube, que vamos ganhar a taça. E depois, o clube, não interessa a minha opinião sobre se deve ser o Alster, a minha opinião vale o mesmo de 3 milhões e 500 mil adeptos. Em relação a uma decisão sua, interessa obviamente a sua opinião. Não, isso é a minha decisão, mas agora estava na minha opinião. Só vamos adicionar sobre isso, sobre a sua decisão. se parece que têm uma certa força da gravidade, atrai-vos para esta pergunta, mas permitam-me que eu utilize o meu direito à esquiva. A questão é esta, porque isso não tem nenhuma importância. E eu, o que vos digo, eu tenho uma vida profissional estruturada, completamente fora deste universo. Eu adoro o Sporting. E só porque adoro o Sporting é que falo sobre o Sporting. Pois a minha vida está muito longe destes fenómenos. A minha vida profissional. Portanto, era lamentável que as pessoas, olha lá está ele, não, não é nada disso. Eu repito, cernar, lamber algumas feridas, reagrupar as forças, ganhar a taça. E depois, há, têm de se assumir responsabilidades, esclarecer o que se passou, punir os responsáveis, e os órgãos em funções têm de tirar consequências. A minha opinião aí é uma entre cento e tal mil sócios ou três milhões e quinhentos mil adeptos. Portanto, interessa relativamente pouco. E era importante que esse processo ficasse resolvido, quando? O mais rapidamente possível. Para arrastar estas situações, é muito mal. Nós hoje, o Sporting, como instituição, levou um violento murro no estômago. E depois as pessoas têm de retomar o ar. Mas o que é que eu penso? Eu penso, bolas. Há milhões de Sportingistas que estão à espera de ganhar a taça. Ficámos? Fiquei. Como é que acha que eu fiquei quando nós perdemos com o Marítimo? Eu estava convencido que íamos ganhar ao Marítimo. Eu, em princípio, ganharia ao Moreirense. Lá vem um penalti. Mas pronto, é a vida. Mas eu achava que nós íamos ganhar ao Marítimo. Como é que acha que nós ficámos todos? Ficámos tristes? Ficámos amarfanhados? Mas a reação é ir agredir os jogadores? Não. A reação é já a puxar por eles para ganharmos a taça. E depois, a direção à administração vai ver quem fica, quem sai, quem isto, quem aquilo. Agora, criando este ambiente, este ambiente não propicia nada de bom. Propicia tudo de mal. E é um ambiente, e os acontecimentos hoje em Alcorceto podem deixar sequelas ainda na equipa. Acredita que este plantel vai manter-se tal como está pelo menos até domingo? ou seja, eu quero acreditar. Pelo menos depois das ameaças que fomos ouvindo durante a tarde. Eu quero acreditar. Repare, eu compreendo os jogadores. Os jogadores foram agredidos física e psicologicamente. Estamos a falar num lastro que vai deste campeões da Europa, jogadores de nível mundial, até jovens, alguns com potencial brutal, que estão a iniciar-se na equipa, e todos os outros, porque esta atitude não se justifica nem para o jogador mais azelha à face da terra. Agora, eles foram agredidos física e psicologicamente, e com eles, a equipa técnica, a equipa médica, e enfim, as pessoas que assistiram a tudo aquilo. Reconheço que isto é uma coisa terrível, mas, no meu pequenino a percentagem de Sportingista, representa um dos 13 milhões e meio de adeptos que gostariam muito de ganhar a taça e que gostam muito dos nossos jogadores. Também se irritam com eles, quando eles às vezes falham, os passos, etc., também ficamos irritados. Mas gostamos muito deles e que vamos ao estádio por causa deles e para puxar por eles. Eu gostaria muito que fosse possível, fosse por artes mágicas, fosse por intervenção divina, fosse lá pelo que fosse, reunirmos forças e irmos fazer a festa da taça. Depois, repito, esclarece o que se passou, tiram-se responsabilidades do plano criminal, do plano civil, do plano que for possível. Os jogadores são pessoas crescidas, farão o que entenderem, mas, por hora, o Sporting como instituição e os Sportingistas merecem que nós vamos fazer a festa da taça. Eu não posso fazer apelos aos jogadores, enfim, os jogadores sabem exatamente o que fazer, mas se eu pudesse, se eu pudesse, criava aqui uma clareira de paz e criava aqui uma clareira a caminho da festa, até para compensar isto que aconteceu. E, na certeza, que os adeptos do Sporting iriam resgatar, iriam resgatar... Mas considera que os adeptos do Sporting nesta altura se devem mobilizar, enfim, há uma manifestação pelos vistos já convocada para esta noite de apoio à equipa e eles devem ser os adeptos a fazer esse apelo aos jogadores. Eu acho que os adeptos devem fazer sentir aos jogadores que os Sportingistas, que tal como os adeptos dos outros clubes, também se aborrecem quando as coisas correm mal, têm estima pelo carisma, pela qualidade, têm amor por estes jogadores. Nós, às vezes, quando alguma coisa na nossa vida profissional falha com um colaborador nosso, etc., também ficamos aborrecidos. Mas somos uma equipa, somos solidários, estamos unidos. Não quer dizer que não nos critiquemos. Agora, isto é ultrapassar todos os limites e extravasar para o terreno do crime, do crime puro. E, portanto, se eu pudesse pedir alguma coisa aos jogadores, se eu pudesse, para além de manifestar a minha solidariedade aos jogadores, repito, à equipa técnica, a equipa... a todos os envolvidos e a todos os jogadores, simbolizados no ruim e no William, mas todos os outros, sem exceção, os suplentes, os efetivos, os portugueses, os estrangeiros, os mais velhos, os mais novos. É dizer, vamos ter aqui um acto de grandeza a favor do Sporting e vamos fazer a festa na taça. E ao Presidente, gostaria de dizer alguma coisa? Gostaria de pedir que ele contribuísse para viabilizar esta solução, fosse qual fosse depois o destino que os órgãos sociais entendam dar ao assunto. Fosse qual fosse e venha a ser qual venha a ser. Podíamos agora fazer aqui um compromisso de honra de pacificação, um compromisso de honra de pacificação... É um apelo que está a fazer a Bruno Carvalho? É uma sugestão, quer dizer, eu não posso fazer apelos, mas eu faço esta sugestão. Nós temos de abandonar esta linguagem agressiva interna, este despeito com que nos tratamos, os insultos com que nos mimuseamos, a agressividade com que nos tratamos. E isto tem, com este Presidente, com outro Presidente, daqui a 5 anos, a 10, a 1, a 100, a 1, isto tem de acabar, porque o Sporting não é assim. E os tais 3 milhões e meio de adeptos que estão perplexos com o que está a acontecer não são assim. Gostam de ganhar, aborrecem-se quando perdem, por mais afeto tenham ao clube, como eu tenho, como lhe digo, também tenho as minhas divergências e quando falo com Jorge Jesus, implico porque é que pôs este e pôs aquele. Sou eu a falar, podia ser um dos 3 milhões ou um dos 10 milhões de portugueses, pode ter opinião. Ora, isso é uma coisa. Eu, não ganhamos ao Benfica, como toda a gente sabe, eu já disse várias vezes, um dos maiores prazeres da minha vida é ver o Sporting ganhar ao Benfica, sobretudo se for no Estádio da Luz. Agora, isso não significa que não mantenha com os meus amigos benfiquistas, com a instituição Benfica, relações cordiais. Se o Benfica pervaricou nisto ou aquilo ou com o outro, lá estarão as autoridades para analisar até o fim. É uma mudança de discurso que pede em relação ao Futebol Figueiro? Eu acho que, olha, às vezes diz-se que há males que vêm por bem. Isto não foi o mal, foi uma coisa horrível. Mas se foi preciso atingir este patamar de vergonha nacional e internacional para se perceber que é preciso que alguma coisa mude, mas não é para que tudo fique na mesma como o senhor de Lampedusa, é que alguma coisa mude para que isto mude e vejo com alguma expectativa que o governo perceba que este fenómeno não pode estar fora do Estado de Direito. Isso é muito importante. Seja no Sporting, seja no Benfica, seja nos outros todos. José Lopes, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta edição especial da noite em que acompanhamos e estamos também a discutir os incidentes de hoje na Academia de Alcoxete. até a próxima. Tchau, tchau.